Bom, pra começar o Brasil Urgente com informações policiais, olha só o que aconteceu hoje. É um estabelecimento comercial na região sul da cidade de Londrina. Bandidos invadiram o comércio, fizeram as vítimas de refém. E o detalhe, algumas mulheres foram espancadas. Só que os bandidões, valentes, bravos, machos toda a vida. Quando a polícia chegou, dois estão correndo até agora. E o terceiro chama a empresa, chama a mãe. Vejam só. Os policiais atentos cercaram o prédio comercial de três andares. A situação era crítica. Pelo menos um refém estava sob a mira do assaltante. Viaturas se concentraram na região e o helicóptero do Graer sobrevoou a área em busca de outros criminosos que participaram da ação. O bandido chegou por volta das oito horas da manhã e fez vários funcionários reféns. Mas uma testemunha que passava por aqui percebeu a situação e informou a polícia, que chegou rapidamente ao local. Uma das vítimas que não quis se identificar e que conseguiu escapar do criminoso contou como tudo aconteceu. Chegando aqui no estabelecimento do trabalho, eles já estavam no prédio. E assim que os funcionários e os demais participantes do prédio iam chegando, eles iam fazendo de refém. Armados, fizeram a gente refém numa sala, na sala central do estabelecimento de joia. E por um tempo ficamos refém deles. Acho que começou uma barulheira muito grande. Eles acho que surtaram. Dois parece que fugiram. Nós não tivemos condição de ver. Foi todo mundo com medo e de cabeça para baixo e mão na cabeça. Daquele jeito que a gente sempre vê. Eu fui rendido logo aqui na escada, levou nós para cima lá. Chegou lá, todo mundo já estava no chão. Agora não sei a cara que tem o outro. E levou nós para o escritório, eu e a moça, juntou no pescoço dela. Aí perguntou onde tinha saído. Eu falei, vamos lá para o fundo. Lá tem aberto. Chegou lá. Eu falei, dá para descer aí, mas não dá, lógico que é mesmo. Eu não vou ficar com uma arma na cabeça. Aí ele pegou e foi a hora que as viaturas chegou. Ele correu lá para o canto. E a polícia chegou e eu estava no canto de cá olhando. Ele mandava ficar olhando aqui embaixo. Aí eu peguei e vazei. A polícia me revistou e me liberou. E eles chegaram a ameaçar vocês? Ah, o tempo todo, cara. Tem pancada. O cara é bem bruto, viu? Após quase duas horas de negociação, o criminoso se entregou. Com ele, a polícia apreendeu duas armas. Uma delas, de brinquedo. Graças a Deus, tudo resolvido. Recebemos a informação que estava com o roubo local. Imediato foi feito o isolamento com as viaturas. Chegaram o roubo de avendamento. Iniciamos aí uma negociação com o indivíduo. Então, atendemos algumas solicitações dele. A imprensa estava no local, na frente. E a mãe dele também. Daí ele ficou mais calmo e acabou liberando a refeição. A polícia já tem informação de quem é esse bandido? Se ele tem passagens? E também parece que uma adolescente foi apreendida. O nome dele é Jonas. Ele tem 22 anos a princípio. Não tem, pelo que falou, não tem antecedente. E essa menor foi apreendida aí para averiguar só e ver se tem envolvimento. A vítima, que ficou refém do bandido, uma mulher de 35 anos, teve um ferimento na cabeça. Ela tem um ferimento ali corto contuso, né? Vejão frontal, um pequeno ferimento, sem gravidade nenhuma. Já estava a hemorragia, já estava contida. Só fizemos uma limpeza ali. Vamos encaminhar ela até o hospital. Já vi isso que foi uma agressão física ali. Uma agressão ali de tantas horas aí que ela ficou de refém. Então, ela ficou um pouquinho, um pouco, não. Ficou bastante nervosa. Então, a gente vai encaminhar ela até o hospital. Só para ela acalmar, tomar uma medicação para tranquilizar. Ela disse como que foi feito este ferimento, se o bandido usou a arma, deu uma coronhada, como foi? Ela chegando aqui no estabelecimento, ela visualizou que já tinha bastante gente aí deitada no chão. Aí os bandidos já veem, já abordaram ela. Acabou empurrando ela para dentro de uma sala. Essa sala ali, ela já levou uma coronhada, essa coronhada na região frontal. Mas só essa coronhada, só para ela, provavelmente, ali para ela tomar um susto. Aí ficou todo o tempo ali com a arma em cima dela. O restante do pessoal, a gente não sabe se foi liberado ou não. Mas só estava ela ali no local. Jonathan Melo Silva. Jonathan Melo Silva. É esse ladrão aí, que, bravo, ofendeu as vítimas, deu uma coronhada no rosto da vítima. E daí, quando ele viu que o bicho estava pegando para o lado dele, que a lambada vinha, que os policiais chegaram e não tinham para onde ele correr. A primeira coisa que ele falou, pelo amor de Deus. Segunda, chama a imprensa. Terceira, mãe. É muito valente com vítimas indefesas. Quando a polícia chega, aí o negócio é diferente, né? Agora tem que tirar o chapéu para os policiais militares que participaram dessa operação, hein? Chegaram rapidinhos, em questão de segundos lá, cara. Porque chegou a informação, roubando em andamento, tal lugar. Mas ferveu de viatura. Tenente-colonel Hudson, lá no local também, comandando toda a operação. E o que a gente fica feliz é como vai para cima, cara. Entendeu? Não fique lá no quartel só de Miguel, não sentado, não. Quando chega a informação, a gente mostra que todos os dias está na rua. Está lá na rua, está combatendo. E daí, quando é uma situação dessa, está lá de frente, ó. Pode deixar que o negócio é comigo. Estou entrando aqui para conversar. Rapaz, é revoltante isso, cara. É revoltante você ver um criminoso desse bater nas pessoas. E daí a mãe não pode nem falar nada. Você vê que a mãe não pôde nem dar um tapa na orelha do ladrão. Porque a vontade dela, não estou falando o que ela tinha que fazer. Ela tinha que ter educado lá embaixo. Mas como é que consegue segurar? A mãe é uma pessoa decente. É pessoa honesta. Pelo jeito que ela chegou ali e falando com o filho, deu para ver que era uma pessoa honesta. Só que daí, tem que trabalhar. Deixa o filho com más companhias. Porque, infelizmente, o governo não dá uma assistência que a gente precisava. Então, a pessoa pobre hoje tem que deixar o filho na rua e tem que trabalhar para não morrer de fome. É assim que funciona. Daí, tem que trabalhar. Deixou o moleque lá na rua e, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Más companhias. O filho virou bandido, cara assaltante, perigoso e fica a humilhação e sofrimento da família, da mãe. Isso que dá dó, cara. Dó da mãe. Que é pessoa honesta. Agora, o filho, o Jonathan Melo Silva, preso e autuado em flagrante, sabe que uma vida para nada de encrencada, hein? Fala alguma coisa, seu Álvaro? Não estou entendendo por que você está tão inquieto. Ah, entendi. Parece que não é isso. Cara, fica da sua aí, porque esse é o cara, hein? Esse é o cara aí, com o Tenente Coronel Urso, hein? Você é profissional, nota mil, cara. Nota mil. Não é puxando o saque, não. Fala porque é bom de serviço. Se fosse meia boca, a gente falava. O cara é bom de serviço. Já está na rua, está aí. Está mostrando a cara e falando aqui, ó, o negócio é comigo. Aqui, quem manda na cidade é a polícia, não é bandido, não. Parabéns, Tenente Coronel. Parabéns a todos os policiais militares londrinenses que vêm fazendo um trabalho sensacional e hoje conseguiram, conseguiram, hein? Pede para o Tenente ligar aqui para mandar eu descansar. Não, está liberado já. O Tenente Coronel está liberado. Pode ir aí, minha boca. Não, minha boca não é quase polícia. Pode ficar aí agora tranquilo que o Tenente Coronel já falou. Não abre o zóio não, viu?